É bom lembrar, né, Vila? Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, teve as delações anuladas, inclusive pelo próprio Janot. Será que essa não é uma ação exatamente para anular as delações? Pode ser, pode ser. Vamos ver. Esse vazamento tão estranho. A história bem recente, agora essa história imediata vai nos dizer isso. E tudo, nós saberemos isso rapidamente e tal. Porque é importante lembrar que a delação para se completar, vamos chamar assim, ela precisa ser homologada, no caso, pelo ministro responsável do STF, que é o ministro, Teresa Vasco, algo que não ocorreu em relação a desse senhor aí, que houve esse vazamento. Pode ser que uma das estratégias seja no sentido de levar a anulação. Agora, temos de ficar muito atentos, que vai haver muitas manobras jurídicas também. A Lava Jato, nesse momento, com esse 77, está tocando no coração do poder político. Então, e no poder político, no sentido mais amplo. Você tem uma indústria da corrupção, você tem joalheria, que quase que seus clientes são políticos corruptos. Não vou falar o nome dela. Você tem escritórios de advogacia, que se dedicam, infelizmente, a defender bandidos e corruptos. Você tem jornalistas que se dedicam a defender corruptos. Você tem escritórios em Brasília, que são escritórios de imagem, que para cuidar da imagem. Em suma, há lobistas. Se a corrupção fosse um negócio entre eu e você, hipoteticamente, William, seria fácil resolver. A corrupção é uma indústria. Então, quando a Lava Jato agora está colocando, entrando no cerne da questão e atingindo o coração da corrupção, vai haver uma rebelião da indústria da corrupção contra a moralidade e o respeito à coisa pública. Por isso que a nossa mobilização nas redes sociais, e eles não entenderam que o Brasil mudou, a Praça dos Três Poderes acha que o Brasil é o mesmo, é fundamental. Dessa vez, nós vamos proclamar a república. Olha aqui, o Maurício Expósito, pelo Facebook, quer dizer que vazou a delação e todos ficam impunes? Exatamente, Maurício. Pode ficar. O Franz Josef, será que o vazamento poderia ter partido de gente ligada ao governo e a OAS para melar tudo? O Debrecht. Nesse caso, o OAS lá. Ah, naquele caso, o Léo Pinheiro, sim. Também pode ser.